Ah, o tempo presente, corrupção, fome, miséria, violência, tantas e tantas coisas que fica difícil acreditar que coisa está melhorando. Será que na Revista Espírita de 1860 tem alguma mensagem sobre isso? Olá a todos! No episódio de hoje nós vamos estudar uma comunicação espontânea obtida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1860, no dia 20 de janeiro, e o título é o Tempo Presente. Eu particularmente não conhecia essa mensagem, nunca vi a mensagem publicada em nenhuma outra obra da codificação, se alguém já conhecia, sem ser aqui da Revista Espírita, depois conta aqui nos comentários, mas para mim foi uma grata surpresa. Sabe aquela mensagem que você está precisando e ela vem diretamente para você? Vai que alguém aí também está precisando, então eu vou ler trecho por trecho e comentar. Ela é bem curtinha, o espírito que assina é Shabobian e ela falou bem fundo ao meu coração. O tempo presente, sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. Quem será que é o verdadeiro gênio do cristianismo? Disse-vos eu, é que o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em vias de realização para abrir-se a era de renovação e de aperfeiçoamento que predizem vossos guias espirituais. Em diferentes mensagens recebidas pelos guias espirituais, já era anunciado desde aquela época, estamos aqui em 1860, a chegada de uma nova era. No livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, existem também textos nesse mesmo sentido, a chegada de novos tempos, uma transição. Hoje a gente usa essa palavra de transição. Na época não era essa palavra utilizada, mas já se falava da chegada de um novo momento planetário, de um novo momento evolutivo para a coletividade do planeta Terra. E o que só nesse primeiro pedacinho já me chamou tanta atenção é que ele está falando que o Cristo, que Jesus, o nosso modelo e guia, ele preside, ele está na direção. De diferentes trabalhos. Ele não está presidindo, ele não está administrando apenas os trabalhos de uma religião, de um grupo religioso. Ele preside diferentes trabalhos, de diferentes naturezas. Todos aqueles que estão a par com o progresso da humanidade. É ele próprio que dirige todos esses trabalhos. Então ele está dizendo assim, olha, Aqui nas comunicações, isso tem sido avisado. Mas a unidade da lei divina, esse método utilizado por Allan Kardec, essa metodologia científica de ver em diferentes lugares, receber a mensagem por diferentes médiuns. Isso não é só dentro da doutrina espírita. Se vocês olharem mesmo fora das manifestações espíritas, para outros grupos religiosos, para a ciência, para outras áreas do conhecimento humano, vocês vão perceber que isso tem sido predito. É claro que cada grupo poderá dar uma explicação diferente para isso. Interpretar que a chegada dos tempos, às vezes é uma coisa negativa. Os filmes mostram como se tudo fosse acabar. E a gente sabe, a partir da doutrina espírita, que a nossa explicação, a explicação dessa falange de espíritos, que organizou a doutrina espírita, não é essa. É de uma coisa boa. É de renovação. Mas que a mensagem já correu em diferentes localidades, sob a chegada de uma era nova, isso já correu. As comunicações se estabelecem entre todos os povos e as barreiras materiais são derrubadas. Os obstáculos morais que se opõem à sua união, os preconceitos políticos e religiosos apagar-se-ão rapidamente. E o reino da fraternidade estabelecer-se-á, enfim, de maneira sólida e durável. Gente, quantas barreiras, até maiores do que as que existem hoje, porque sim, hoje ainda existem barreiras. Mas quantas barreiras já foram derrubadas com a própria chegada da globalização? Imagina se a gente dissesse para pessoas dessa época que em 2019 eu poderia, ao vivo, simultaneamente, falar com pessoas de diferentes localidades do mundo. Isso pareceria impossível, talvez, para algumas pessoas. E hoje nós fazemos isso. Às vezes, a sensação que temos de que as coisas estão piores, tem relação também com o fato de termos notícias de que as coisas estão acontecendo. Antes era uma sensação de que está tudo bem, porque a ignorância faz com que a gente ache que está tudo bem. E hoje nós temos notícias, às vezes ao vivo, de coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo. Observai, desde agora, os próprios soberanos, levados por mão invisível, tomar, coisa incrível para vós, a iniciativa das reformas. E as reformas que espontaneamente partem de cima, são bem mais rápidas e mais duráveis que as que vêm de baixo e são arrancadas pela força. Malgrado os preconceitos da infância e da educação, malgrado o culto da saudade, eu pressenti a época atual. Estou feliz por isto e mais feliz ainda por vir dizer-vos, Irmãos, coragem, trabalhai para vós e pelo futuro dos vossos. Trabalhai, sobretudo por vosso melhoramento pessoal e gozareis na vossa próxima existência de uma felicidade que vos é tão difícil imaginar quanto a mim vou ladar a compreender. Eu sei que nós vivemos ainda dias muito difíceis, com enormes desafios. Eu mesma me pego várias vezes pessimista, várias vezes sabendo racionalmente que as coisas vão melhorar, mas emocionalmente me sentindo destroçada diante de tudo quanto ainda acontece. Mas mensagens como essa são mensagens atemporais, são mensagens que hoje ainda podem nos servir de alento, de estímulo, de coragem para que não saiamos dos nossos postos de trabalho. Cada um. Se você é religioso ou se você não é, não interessa. Mas se você está a serviço de um bem maior, de uma ética, se você acredita que as coisas podem melhorar, se você acredita que vale a pena ajudar, ser abnegado, tirar as pessoas da situação de miséria e dignificá-las, auxiliando-as das diferentes formas possíveis, seja na saúde, seja na alimentação, seja no trabalho, na orientação, se na sua profissão ou na sua atividade voluntária, você está engajado num mundo melhor, num mundo mais ético, num mundo onde nós possamos verdadeiramente olhar para o outro com a humanidade. O Cristo, quer você acredite nele ou não, ele está presidindo um trabalho muito maior, um trabalho que engloba todos nós. E se estamos engajados nisso verdadeiramente, estejamos certos de que o bem, cedo ou tarde, irá vencer. Às vezes a noite fica tão escura e nessa hora mais escura parece que a nossa fé se esvai, mas é exatamente após a hora mais escura que inicia o amanhecer. Lembremos-nos de que nas primeiras horas do dia ainda está tudo escuro, o sol ainda não raiou. Não sei se estaremos aqui para ver o sol raiar nesta encarnação, mas quem sabe estamos agora preparando a terra, arando, tentando tirar as coisas que não servem mais, deixando elas à vista, deixando elas à mostra, para que gerações futuras também possam nos suceder e fazer o seu trabalho de ética, de moral, de aperfeiçoamento da humanidade. Grande abraço a todos, com muita coragem e com muito trabalho. Boa semana e bons estudos a todos!